Boa noite, graças ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade de estar aqui orando e apresentando a sua vida. Está no ar mais um programa Oração da Minha Norte. O Senhor Jesus te abençoe desde já e te conselho e eu desejo o seu coração. Se você quiser, separe um copo com água. Daqui a pouco vamos fazer uma oração e eu vou abençoar, apresentar a Deus. Esta água vai ser o poder de Deus quando você tomar um milagre que vai acontecer. Se você também quiser acompanhar a leitura que eu irei fazer, você pode acompanhar pelo celular, você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 9. Está aqui a mensagem que eu estarei trazendo a você neste momento, nesta oração da minha noite. Quero ler o capítulo 9 a partir do versículo 1 que diz assim, observe. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os seus olhos, os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Olha que forte! O Senhor Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E aquele lodo ele pegou e colocou nos olhos do cego e mandou ele se lavar. Lavar o rosto, seus olhos, no tanque de Siloé. E quando ele lavou o rosto, voltou vendo curado e abençoado. A nossa fé exige uma atitude, uma ação, exige obras. Até isto é escrito que a fé sem obras é morta. A fé precisa de obras para ser real, verdadeira, para trazer o milagre, a bênção que nós precisamos, que nós necessitamos. Então a fé, ela precisa de obras, de atitudes. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é o seu sonho. Qual o problema que você está lutando, enfrentando, passando. Não sei qual a dificuldade que você está enfrentando neste momento. Mas eu estou aqui no nome de Jesus Cristo para dizer para você. O Senhor Jesus, ele pode curar, libertar, abençoar, proporcionar o seu milagre e o sonho que você precisa. Agora, não basta você dizer que crê no Senhor, não basta você dizer que crê em Deus, se você não tiver fé, de colocar essa fé em prática. Agir. Porque a fé, ela exige obras, atitudes, comportamentos. E aí você precisa agir pela sua fé. Não sei do que você está precisando, mas eu digo para você. O que você está fazendo com a fé que você tem no Senhor Jesus? Será que você está só apenas dizendo da boca para fora e não está fazendo o que é preciso fazer? A fé, sem obras, ela não vai servir para nada. É morta. A fé precisa de obras. A fé precisa de atitudes, de ações. Então, você que diz assim, eu quero vencer na vida, eu quero receber a minha cura, eu quero receber o meu milagre, a minha libertação, eu quero prosperar, eu quero conquistar, eu quero aumentar a minha renda, você tem fé para isso? Então, se você crer que você vai ser abençoado, então você precisa agora ter as obras, atitudes. Corra atrás, se esforce, se empenhe, se dedique. Mostre a sua fé ao Deus vivo, ao Senhor Jesus. Deixa eu dar um exemplo para você agora, preste atenção. O Senhor Jesus estava com os discípulos num barco, no mar, e no lago veio uma grande tempestade. Jesus estava na polpa, dormindo, e aí, de repente, os discípulos, vendo que as águas daquele lago ali estavam entrando no marco, tiveram tanto medo que pensaram. Nós vamos perecer. E, de repente, eles foram até o Senhor Jesus, acordaram, despertaram o Senhor Jesus, dizendo, mestre, mestre, o Senhor não se importa que nós perecemos? Jesus acordou, despertou, levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e houve grande bonança. Depois, ele se dirigiu aos discípulos e disse, Por que sois tão tímidos? Ainda não tem desfé? Essa pergunta é forte, porque os discípulos já viram o Senhor Jesus fazer milagres e maravilhas. Depois, ele questiona, por que sois tão tímidos? Então, diante de problemas, vem o quê? A timidez da fé. Quando a pessoa é tímida na sua fé, a pessoa não vai reagir, não vai ter uma atitude, ter uma ação. É por isso que eu digo a você, você tem que ter a fé, e esta fé, ela tem que ter obras. Porque quando o Senhor Jesus fez lodo com a saliva e colocou nos olhos daquele cego, era para despertar no cego a fé de que quando ele fosse lavar, quando ele lavasse o seu rosto, seus olhos, ele ia enxergar. Ele despertou na vida daquele homem a fé. Então, nós temos que também ter a fé, e essa fé nós temos que agir com obras, nós temos que ter atitudes, nós temos que ter ações que realmente mostram, mostram, provem a fé que nós temos no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Então, é isso. Você tem que ter fé, crer em Deus, crer no Senhor Jesus, mas também você tem que tomar uma atitude de fé, tem que fazer algo. Está aqui o copo com água, isso aqui é uma atitude de fé. Você separar para a gente fazer uma oração, e você apresentar esta água e tomar, de repente você está com uma gastrite, de repente você está com uma dor de cabeça, uma insônia, e você determina, eu vou orar, eu vou apresentar esta água, o pastor vai abençoar, eu vou tomar e através da oração eu vou ficar curado, em nome de Jesus. Isso aí é uma atitude de fé. Você pode também fazer o seguinte, se de repente você tem na sua família alguém que está doente, você pode fazer esta atitude de fé e dizer, eu vou dar desta água para o meu parente, ele vai tomar e ele vai ficar curado. Eu vou fazer esta atitude e creio que o milagre vai acontecer. A fé exige obras, a fé exige atitudes. E digo para você também, o fato de você separar um tempo, a oração da minha noite, para orar, para aclamar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, já é uma atitude de fé. Você já vai orar a Deus e vai dizer, Senhor, estou aqui. É uma atitude de fé, nesse horário, me esforçando para estar aqui, para orar, para aclamar, para buscar a Tua face, para buscar o Teu poder, e eu creio, meu Senhor, que o milagre vai acontecer na minha vida. Eu creio, meu Senhor, que a bênção vai acontecer, que vai dar tudo certo. É um esforço. E esse esforço, você verá que vai valer a pena. Então, o Senhor Jesus, Ele despertou, fez algo para despertar, naquele cego, a fé nele, no Senhor Jesus. E quando Ele vai crendo, com a esperança, quando eu lavar meu rosto, eu vou ficar curado. É esperança. Quando eu fizer isso, eu vou vencer. É aquela consciência, de que vai dar tudo certo. Jesus Cristo disse, a palavra é verdadeira, não está escrito? Você tem que tomar posse, dessa palavra também, e fazer aquilo que é preciso, crendo na palavra de Deus, crendo na sua bênção, crendo no seu milagre, e acreditando de que a sua oração, ela será respondida por Deus, por Cristo Jesus. Aí, veja bem, e diz assim, e disse-lhe, versículo 7, estou lendo, Evangelho de João, capítulo 9, agora, o versículo 7, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou, vendo. Então, ele foi na esperança, quando eu lavar meu rosto, eu vou estar enxergando, eu vou estar curado. E ele foi, lavou seu rosto, e voltou, vendo, curado e abençoado. Então, a fé exige obras, exige ações, exige atitudes, e estamos aqui para orar. Estou aqui para fazer uma oração por você, e você vai receber esta oração, também vai fazer a sua oração também, juntamente comigo, vamos unir a nossa fé, e o milagre vai acontecer, no nome de Cristo Jesus. Vamos orar agora? Vamos orar. Se você separa o seu copo com água, pegue ele agora aí, na sua mão. E vamos juntos fazer uma oração de fé, o milagre vai acontecer. Feche seus olhos, se possível, e acredite que esta oração vai te abençoar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças eu te dou, Senhor, por este momento da oração, e está aqui, Senhor, orando pelos teus filhos e tuas filhas. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai. Que o Senhor venha proporcionar milagres e bênçãos, maravilhas, na vida de teus filhos. O doente, meu Senhor, seja curado agora. O oprimido, meu Senhor, seja liberto. Aquilo, meu Deus, que esta pessoa não consegue vencer e alcançar, através desta oração, ela consiga. Seja uma cura, seja uma porta de emprego, seja a libertação do seu familiar, que esta pessoa consiga, em o nome de Jesus. Seja estes teus filhos e tuas filhas, abençoados agora, meu Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, através desta oração da minha noite, o milagre vem acontecer. As portas irão se abrir. A cura irá acontecer. A libertação vai acontecer. O mal vai ser repreendido, vai ser expulso. E tudo de bom vai acontecer na vida desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Meu Senhor, meu Pai, meu Rei, em nome de teu Filho amado, Senhor Jesus, eu peço, abençoa agora, Senhor. Consagre esta água. Peço que o teu poder, Senhor, esteja nesta água que esta pessoa vai tomar. Que ela seja, meu Deus, um veículo, para que quando teus filhos tomarem esta água, que o milagre aconteça. Assim o abençoe e consagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. que todos digam, amém. Pode tomar agora desta água e acredite em seu milagre, acredite na sua bênção, em nome de Jesus Cristo. Graças ao nosso Deus, ao nosso Pai, graças ao Senhor Jesus. Estamos chegando ao final de mais uma oração da minha noite. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ilumine, te guarde, te fortaleça, que o Senhor te conceda o desejo bom do seu coração. Não se esqueça, seja de Jesus, seja do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja Cristo ao céu. Sua vida vai mudar para a glória do nosso Deus. Boa noite e até uma próxima oportunidade, em nome de Cristo Jesus. e até uma próxima oportunidade,